O desafio agora é se adaptar à nova rotina de treinos. Por enquanto, nada de atividades com bola por aqui. O dia a dia no centro de treinamento do Vila Nova não está muito diferente de outros clubes brasileiros. Mas nada tem a ver com a rotina de antigamente. Os atletas chegam no clube, no CT, né? A gente tem treinado no CT por enquanto. Eles chegam no CT individualmente, é a ferida de temperatura. Antes disso, antes de se deslocarem ao CT, eles já respondem um questionário online de sintomas. Se alguém apresentar algum sintoma, já não se apresenta. Eles chegam de máscara, se deslocam para o seu espaço no campo. O campo é dividido com um distanciamento médio de 15 metros entre os atletas, onde fica o seu material. E a partir do momento que ele chega no seu local de trabalho, ele pode retirar a máscara e treina sem máscara. O grupo se reapresentou essa semana depois de quase três meses parado. E teve jogador que chegou aqui com uns quilinhos a mais. A gente ainda está fazendo avaliações de todos os aspectos para entender melhor como cada um chegou. Porque a principal característica desse retorno é a diferença entre eles. A gente não tem uma homogeneidade no grupo. Então, antes da gente poder proporcionar uma carga excelente, a gente precisa colocar eles todos num patamar similar. A única baixa no Vila é o meia Alain Mineiro. O jogador está no departamento médico, se recuperando de uma lesão no joelho. E deve se reapresentar no dia 1º de julho. A partir do fim da reabilitação dele, a gente vai conseguir fazer o recondicionamento. Então, até por isso que ele não se apresentou ainda. Ele vai finalizar agora o período de reabilitação e vai fazer algumas avaliações, alguns testes. E em mãos com esses testes, a gente vai traçar o planejamento do recondicionamento. O cenário hoje no futebol é de incertezas. Por enquanto, os jogadores seguem treinando, mas ninguém sabe quando voltam os jogos oficiais. O Goianão não tem nenhuma previsão de retorno. E a CBF sequer cogita começar a Série C do Campeonato Brasileiro. Sem um calendário de jogos, o planejamento do clube fica prejudicado. A gente não consegue traçar um planejamento e criar as etapas, as fases, visando uma estreia. Como todas as pré-temporadas, a gente inicia, sabendo quando vai estrear, quantas semanas serão, aonde que vale a pena acelerar, aonde que não precisa. Então, nesse momento, a gente está trabalhando no escuro, digamos assim. A gente, a qualquer momento, pode ter uma confirmação de data, pode não ter. Então, é gigante o desafio.